Legião AF, senta que hoje o assunto é mais polêmico do que parece. Quando pensamos em alongamento, existem aqueles que o defendem com unhas e dentes, outros que não veem motivo para fazer e até mesmo a turma que nunca parou para pensar a respeito e está ali em cima do muro. Seja qual for a sua situação, o fato é que é muito importante que você entenda o que é o alongamento e porque existem tantas dúvidas a respeito dele. Então vamos lá. O alongamento é o movimento que você faz com o seu corpo para causar o afastamento da origem do músculo da sua inserção, gerando o alongamento das fibras musculares. Para isso acontecer, você usa muitas estruturas, como articulações, ligamentos e tendões, que possibilitam, complementam e estabilizam seus movimentos durante o alongamento. Segundo Paul Ingram, massoterapeuta e especialista no tema, existem 5 razões principais do porquê as pessoas se alongam. Para se aquecer e prevenir lesões, para diminuir dores e rigidez muscular, para aumentar a flexibilidade, para melhorar sua performance em exercícios e porque simplesmente gostam de se alongar. Bom, é aqui que o assunto fica polêmico. Esses são os motivos pelos quais as pessoas se alongam. Mas será que eles fazem algum sentido? Será que o alongamento realmente traz benefícios para o nosso corpo? Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa clara por aqui. Alongamento não previne lesão. Foi a conclusão na qual chegaram os pesquisadores do Centro de Epidemiologia e Estudos Comunicários do SMBD Jewish General Hospital em Montreal, no Canadá, ao fazer uma revisão da literatura publicada sobre o tema. Quem tem esse papel de prevenção é o aquecimento. Ele é quem deve ser feito antes do seu treino, pois é quem prepara os seus músculos e articulações, ajuda o seu coração a bombear melhor o sangue e aumenta gradativamente a frequência cardíaca, deixando o seu corpo pronto para o exercício que você vai fazer em seguida, seja ele aeróbico ou de força. Se você quiser saber mais sobre os benefícios do aquecimento, dá uma olhada no vídeo que a gente fez sobre o assunto. No curto prazo, o alongamento tem um efeito imediato, fazendo seus músculos relaxarem. Por mais que não exista unanimidade sobre se o alongamento depois do treino ajuda na recuperação muscular ou não, o fato é que ele pode provocar uma sensação de alívio nos músculos. Ou seja, muitas pessoas sentem que estão descontraídos na musculatura e acabam, consequentemente, relaxando. Esse relaxamento muscular pode ser feito até mesmo durante o seu dia. Se você estiver no trabalho, na faculdade, em casa ou em qualquer outro lugar e sentir que seus músculos estão rígidos ou doloridos, pode ser uma boa ideia separar alguns minutinhos e dar uma alongada. Isso relaxa o seu corpo, aumenta a sua disposição para o resto do dia e pode melhorar, inclusive, a sua consciência corporal. Mas o maior benefício que o alongamento pode trazer para o seu corpo é a médio e longo prazos. Esse é o chamado efeito crônico e faz com que você tenha um aumento na sua flexibilidade, que é uma capacidade física, assim como a força, a velocidade e a agilidade. Alguns profissionais de educação física acreditam que ter um bom alongamento faz com que você tenha uma melhor resposta muscular a certos exercícios do seu treino. Se você possui algum músculo encurtado, ou seja, não tem uma boa flexibilidade, talvez não consiga fazer um movimento com tanta precisão. Por exemplo, se os seus músculos adutores da coxa não têm tanta flexibilidade, você não vai conseguir realizar exercícios de abdução e adução, abrindo e fechando as pernas, com tanta amplitude e precisão quanto você teria caso tivesse um bom alongamento. E isso vale para todo o seu corpo. Mas infelizmente não é tão fácil assim ter a sua flexibilidade aumentada a ponto de ter grandes melhoras funcionais nos seus movimentos. Estudos apontam que o alongamento pontual, como a maioria de nós faz, que dura de 20 a 30 segundos em cada posição, dificilmente vai aumentar a flexibilidade da pessoa. Para isso, é preciso realizar o chamado treino de flexibilidade, que é uma série de exercícios de alongamento com duração de pelo menos 4 minutos cada. Por outro lado, em um artigo publicado sobre o tema, Paul Ingram levanta uma questão que você também deve estar se perguntando. Tá, o treino de flexibilidade faz com que eu fique mais flexível, mas cita aí, como é que isso pode ser útil ou relevante para mim? A opinião de Ingram, e ele não está sozinho, é de que a maioria de nós não precisa efetivamente de uma boa flexibilidade para realizar os movimentos do dia a dia, a não ser, é claro, se você for um atleta, um acrobata, um contorcionista ou um instrutor de yoga. A maioria das pessoas já possui uma boa amplitude de movimento fisiológica, que é suficiente para cumprir com suas exigências funcionais. Nesse caso, não há a necessidade de realizar treinos de flexibilidade. Agora, se você percebe que não consegue realizar certos movimentos por falta de alongamento, e isso começa a impactar a sua rotina, pode ser importante alongar seus músculos e preparar as articulações. O alongamento não previne o seu corpo de lesões. Não existe unanimidade sobre os benefícios de se alongar. Alongamento pode gerar o relaxamento e uma sensação de alívio na musculatura. No longo prazo, treinos de flexibilidade podem aumentar a amplitude de seus movimentos. É importante trabalhar a sua flexibilidade caso você sinta que não consegue realizar certos movimentos da maneira como gostaria. E o fato é que o alongamento pode ser muito prazeroso e relaxante. E tem motivo melhor que esse para separar alguns minutinhos e dar aquela alongada de vez em quando? E aí, Lejão, gostaram do vídeo? Se alongam com frequência? Por que motivos vocês se alongam? Contem pra gente aí nos comentários e não esqueçam de compartilhar o vídeo. E uma última coisa. A gente ama fazer o que a gente faz. Produzir conteúdos gratuitos de qualidade que ajudam tantas pessoas a que nos move dia após dia. Mas como vocês devem imaginar, isso aí tudo tem custos. E produzir cada vídeo exige bastante trabalho de uma série de pessoas. Pra conseguir manter a produção desses conteúdos gratuitos, lançamos o Prana Yoga. Um programa que une a prática de yoga corporal com exercícios de meditação pra você trabalhar corpo e mente na sua própria casa. O Prana Yoga se encontra no Espaço Autoridade Fitness. Que é uma plataforma onde também são oferecidos programas de hipertrofia, perda de peso, reeducação alimentar e muito mais. No fim das contas, quem assina o Espaço AF, além de receber todos esses programas, também torna viável a criação dos nossos tão amados conteúdos gratuitos. Então pedimos encarecidamente que você acesse pratiqueprana.com pra conhecer um pouco mais sobre o Prana Yoga. E quem sabe começar uma nova jornada de saúde enquanto nos ajuda a seguir criando tantos conteúdos gratuitos e impactando a vida de tanta gente. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.